Olá, meu nome é Leandro Pego e você é muito bem-vindo ao meu canal de tiro esportivo no Alvo Galera, eu fiquei devendo aí a resenha da 12 Military no vídeo onde eu atiro, eu atirei com uma de coronha fixa em polímero e hoje para gravar a resenha eu estou com essa aqui que tem a coronha ajustável, coronha retrato, ok? Tirando esse detalhe da coronha e o detalhe também como essa aqui é o modelo mais tático ela possui lateralmente aqui suporte para até 6 cartuchos o que é muito bom que fica sempre a mão aqui, ok? Vamos lá Avisando ao pessoal do YouTube, como sempre, estamos aqui num ambiente controlado, num local seguro estou no clube de tiro BH a arma já foi devidamente conferida por mim mesmo, está completamente fria apta ao manuseio seguro, ok? Vamos lá Essa aqui também possui o corpo em polímero, ok? É um modelo, conforme o próprio nome sugere, é um modelo tático muito usado aí por forças militares para fazer impulsões entrar aí em vielas, becos e etc, ok? Para o manuseio do javaporco, né? A caça do javaporco O termo caça muita gente não gosta, por isso a gente às vezes fala o manejo, não é manuseio, tá gente? Manuseio é arma Para o manejo do javaporco É uma boa opção também, porque você pode deixá-la mais curta entrando aí em uma mata, fica mais prático, ok? Vamos lá Coronha, conforme eu já mostrei aí, disse Ela é ajustável, ok? Ela possui aqui uma empunhadura com uma ergonometria muito boa muito boa mesmo, então não é nada difícil fazer a empunhadura dela aqui, ok? Tecla do gatilho Eu em particular, eu observei aqui que ela tem o mesmo tamanho da outra em particular, achei muito confortável, muito gostoso se pressionar aqui A telha dela, tem uma telha bem robusta muito proeminente para dar uma pegada mais confortável Essa daqui em questão, por ser um modelo tático ela já vem aqui embaixo, conforme vocês podem observar aqui Com um suporte para colocar aqui lanterna, ok? Os militares gostam muito E a 12 militares, gente, ela possui aqui também, no seu cano, o choke Que é aquele pequeno estrangulamento para que quando o projétil saia, ele saia mais apertadinho e possa ter uma precisão melhor Lembrando sempre, né gente, que as espingardas possuem alma lisa Então elas não são armas para precisão Mas esse choke ajuda um pouco a melhorar isso aí, ok? Então aquele termo, por exemplo, cano serrado Muita gente compra uma arma e serra o cano Além disso ser uma manobra ilegal Você está modificando, fazendo alterações ilegais na sua arma Isso estraga a arma Porque você confere a ela menos precisão ainda, ok? Galera, é isso aí Eu não quero falar muito aqui Isso aqui é um review, é um mini review na verdade Para falar pequenos detalhes, tá ok? O preço atualizado dela em média no mercado Vai estar aí na descrição do vídeo E aí você pode ler É uma arma que, ao meu ver, se você pretende fazer aí, né O manejo do javaporco Ou até mesmo ter uma Essa aqui tem 24 polegadas de cano, tá? Tem as menores aí, se eu não me engano, de 19, 16 polegadas E uma promessa ainda da CBC, talvez para esse ano Uma de 14 polegadas Então a menor para defesa residencial também é uma boa peça, tá? Para defesa residencial Mas enfim, não quero aqui prolongar muito este vídeo Mais detalhes você pode perguntar aí nos comentários E assim que possível eu responderei a todos E galera, é isso Se você tem gostado do conteúdo desse canal Eu te peço sempre aquela gentileza Compartilhe com aquele amigo que você sabe que gosta Deixa um like, deixa um comentário aí Inclusive, conforme eu sempre digo Críticas são sempre bem-vindas Afinal de contas, eu sempre dou aqui minha opinião pessoal Ninguém aqui é ou se julga ser dono da verdade Estamos aqui para aprender um gol E aí E aí E aí E aí